Salve Dalistas! Bem-vindos a mais um vídeo no canal Saiba SBR. Hoje nós teremos um vídeo diferente. É um vídeo em que eu irei compartilhar com vocês algo que talvez ajude outras pessoas. Como vocês já estão sabendo, eu estou voltando a jogar depois de um longo período, aproximadamente dois anos que eu não coloco as cartas no sleeve. Mas como para poder voltar, a primeira coisa que a pessoa precisa é ter no mínimo 40 cartas no deck principal para conseguir jogar. Eu comprei um set de armadilhas, juntei com um set de trap tricks, somei aí 40 cartas. Vocês vão perceber que alguns estão aqui bem para tapar buraco mesmo. E eu quero mostrar para vocês esse meu ponto de partida de regresso. Eu vou gravar alguns duelos usando esse deck. Vou compartilhar aqui no canal para que vocês vejam, comentem, opinem, deem sugestões de melhoria de como poderia ter feito jogadas melhores ou algo que ajude a ter alguma ideia para acrescentar alguma carta no deck, tirar alguma carta no deck. E aí a gente vai construindo esse deck aqui praticamente junto. A medida em que eu vou montando o deck e testando o deck, vocês vão acompanhar na prática como o deck está ficando, quais resultados eu estou conseguindo com esse deck. Como eu vendi todas as minhas cartas e não pretendo recuperar todas elas, porque minha coleção era muito grande, eu não tenho absolutamente nenhuma carta mágica ainda, então esse deck tem 20 monstros e 20 armadilhas, sendo que eu uso algumas armadilhas bem questionáveis. Peço que vocês não ignorem o deck de imediato, só porque vocês vão ver uma decklist que não é o que vocês estão acostumados a ver em tops de eventos. É uma decklist modesta com as 40 cartas que eu consegui juntar para conseguir voltar para o jogo. Tranquilo? Então vamos lá. De monstros no deck principal eu estou usando praticamente 3 cópias de quase todas. São 3 Mirmilé, eu estou usando 3 Mantis, estou usando 3 Dioneia, 1 Atrax, 3 Nepentis e 1 Genlisia. Claramente que algumas delas vão ser substituídas em breve, principalmente quando eu conseguir a Vesículo, que é uma carta muito interessante, que dá um upgrade absurdo no deck. Então no futuro eu espero não só remover algumas delas, como também diminuir a quantidade de algumas, porque eu tenho consciência que não são necessários 3, você corre um pequeno risco de Blick quando você usa múltiplas cópias em excesso de algumas cartas. Isso tudo é compreensível e não se preocupem que esse deck ainda vai melhorar bastante e vocês estão sendo convidados nesse momento a me ajudar a melhorar esse deck. A exceção da Strap Tricks, os outros monstros que tem no deck são 3 cópias do Parallel Exceed, que obviamente vocês me conhecem aqui do canal Saibess em BR. Eu tenho uma coleção à parte de cartas, que são a coleção de Saibess. Então eu tenho as cartas de uma coleção genérica de Yu-Gi-Oh, digamos assim, e tem uma coleção específica de Saibess. Então, como vocês sabem, todos os Saibess do jogo fazem parte dessa coleção. Então, por sorte, pelo menos um Saibess consegue ajudar aqui no deck de Trap Tricks. Então, eu coloquei ele aqui pra ele dar essa força. E de resto, é aquela típica carta que você, independente de jogar competitivo, jogar Fofan, o que quer que você queira jogar, eu acho que não faz mal nenhum você colocar um trio de Ashe comum, a não ser que ela seja muito incompatível com algum deck específico, mas no geral, ela ajuda bastante. Falando de cartas Armadilhas, que é a parte divertida do deck, né? São 3 cópias de Impermanência Infinita, que nunca foi tão fácil você ter uma Impermanência Infinita. Nós temos 2 cópias de Suborno Obscuro. Então você tem Negação de Efeito de Monstro com Negação de Spell Trap. Você tem a Grande Corneta Celestial e 2 cópias da Solen Worn, que é o Aviso Solene, pra negar invocações. Um pouquinho melhor do que a Solen Worn em alguns aspectos, já que você consegue encerrar a fase principal do oponente. Pode não parecer, mas a Grande Corneta, ela é sim uma carta interessante, afinal de contas, né? Apesar de dar um draw pro oponente, encerrar a fase principal dele é um efeito muito relevante. Porque imagina, na primeira Especial Suma que o oponente faz, você nega essa invocação especial. Ele compra uma carta e encerra a fase principal 1. Ou seja, ele perdeu a invocação especial que ele tentou fazer e imediatamente depois disso ele caiu dentro da fase de batalha. Então ele não teve tempo de fazer tudo que ele esperava fazer na fase 1. Então isso é um grande atraso de vida pro oponente. E pra servir de 40ª carta do deck, pra poder ter as 40 pra jogar Chamado dos Assombrados. Essas foram as traps que vieram no set de traps que eu comprei pra conseguir montar o deck. Aos poucos a gente vai transformar isso aqui numa verdadeira máquina de vencer duelos. As outras armadilhas do deck são as armadilhas do arquétipo Trap Hole. São 3 botões Trap Hole, 2 Flood Gate, 2 Time Space, 2 Nightmare e 2 Caos Trap Hole. Destrói o que tiver mais de 1.500 de ataque e remove de jogo. Isso aqui seta e não deixa mais flipar. Isso aqui pega uma invocação especial do extra deck e embaralha de volta no extra deck. No caso, retorna pro extra deck. Isso daqui nega o efeito de um monstro que foi invocado especialmente e destrói o monstro. Isso aqui é como se fosse uma Solem. Só que mais ou menos melhor porque ela tem prós e contras. Por um lado, além de negar a invocação especial, ela remove. As Solem normalmente negam a espécie ao sumo e o monstro em questão vai pro cemitério. Podendo ou não gerar algum tipo de efeito, vantagem com isso. Essa daqui nega a invocação e banhe. O lado não tão bom da história é que ela é específica pra dois atributos do jogo. Que é o atributo Luz e Trevas. O que cá pra nós são os atributos mais populares. Então, na maioria das vezes eu vou conseguir usar. Mas, claramente, é uma das primeiras cartas que provavelmente vai pro side deck. À medida que eu for adquirindo traps novas pra preencher o deck. O extra deck, pessoal, não tem 15 monstros e eu não sei quando é que vai ter. E pra ser bem sincero, nem tô com tanta pressa assim. Porque o deck não precisa de muita coisa no extra. Só precisa de algumas coisas pontuais. Que são seus próprios monstros. Num primeiro momento, eu só estarei usando as cartas do próprio arquétipo. Duas Alumeros. Duas Aflésias. E três Seras. Com isso aqui, o deck joga. Ele consegue jogar. E eu vou estar compartilhando com vocês os duelos feitos usando esse deck. Pra que vocês percebam o que tá faltando, o que tá em excesso. E a gente vai adequando esse deck. E deixando ele com a cara bem bacana. Então é isso, pessoal. Eu escolhi Trap Tricks porque eu gosto muito da estética do deck. E também da mecânica, da forma como ele joga. Já joguei com coisas parecidas. Já joguei com Frog, já joguei com Altergast. Então eu mais ou menos sei o que esperar de um deck de traps. Conheço a maioria dos defeitos comuns a todos os decks de trap. Então talvez por isso eu erre menos nesse meu retorno ao jogo. E eu espero que vocês tenham gostado da ideia aí de me acompanhar nesse processo. Quem sabe você aí também que tá voltando. Ou você que está começando. E quer entender como se dá essa questão de você montar o deck. Jogar pra testar. Tirar conclusões a partir desses testes. E a partir disso, você modificar sua decklist. Até você chegar a pensar efetivamente em algum dia participar de um torneio de fato. Aí você já vai ter uma outra preocupação que é metacall, side deck e muito, muito treino. Obrigado por terem assistido. Aguardo vocês nos vídeos de duelos. E vamos juntos construir o melhor Trap Tricks de todos os tempos. Estamos indo ao encontro do mais forte. Valeu galera, abraços. Fui!